Lá, 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 ah, ah, ah Cê sai mexendo, eu vou da praia Tentos da revolta, eu vou da praia Tô canis covaias, beat, jogando na cara Da mirada o flash da semana, a gente marcha Se pá não se tomba, nas olhadas eu vou voar E tu faz história, força, a honra e a glotada Se pá de santo, a magia sei que cê sabe, para Se pá de santo, a magia sei que cê sabe, para A merda sai, eu vou quebrar Tô tão escoltar e a vez jogando na cara No mirado, fecha da mão nas minhas mães Se torna-se tromba nas melhores deputadas Que tu faz história, pois eu não me enganar Tô tão escoltar e a vez jogando na cara No mirado, fecha da mão nas minhas mães Se torna-se tromba nas melhores deputadas Que tu faz história, pois eu não me enganar Se torna-se tromba nas minhas mães Se torna-se tromba nas minhas mães A merda sai, eu vou quebrar Tô tão escoltar e a vez jogando na cara No mirado, fecha da mão nas minhas mães Se torna-se tromba nas melhores deputadas Que tu faz história, pois eu não me enganar Tô tão escoltar e a vez jogando na cara